Wagner Love, Cleberson, Tobi É o Tobi A bola sobrou para Eduardo Ramos, a chance do Náutico em cima de Tobi Isso aí, Wagner, olha o toque, Tobi Esse bicho aqui ao lado do estádio dos rafredos Eduardo Ratinho rafredo para Tobi 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 A cobrança de Eduardo Ratinho, Tobi afaleceu Virou de pé esquerda a bola, passou por baixo do Camille Ele saltou, não saiu de muita força a cobrança de Eduardo Ratinho Parece até que pegou mal na bola E no meio da barreira, Tobi virou para fazer um segundo gol É o que o Luiz é que domina, para Rodrigo Dantas, abriu espaço, olha a chance, em cima de Tobi O Fernando vai tentar dominar a bola, não conseguiu no primeiro movimento, perdeu para o Tobi 1, 0 e Paraná, cruzamento, a cabeçada, Tobi 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 Pegola Tobi Canteio foi cobrado por Tiaguinho, tobe! Gol 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 Do esporte Gobi Cabeça festa rubro-negra Estragança Paulista A entrada da pequena área Cobrança do Diaguinho De frente pro gol Aí a cabeçada mais uma vez A chegada dos amigos rubro-negros Gobi Tem chance dessa vez pro Giovana O esporte diminui No Nabi Abuchedi Tobi Dois pro Bragantino Um pro esporte Você tá vendo mais uma vez Primeiro gol do Tobi Abençade 20 pro gol A bola é dominada por Landu Dentro da área Pergir a chance Tobi Esticou a perna esquerda Pra salvar ali no chute do Landu Veja como sobrou pro Landu Na hora do chute Tobi chegou Chegou firme no lance Ia levar muito perigo Contra o gol do esporte Olha a bola cruzada Tobi 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 Conseguiu mesmo agarrado ali Eu não pere pau do novo Tobi